Música Presidente Autoridade Raioa, Rosero Tiago Lobato, promete se prioritiza bem-os no título RAI durante o mandato. Presidente Autoridade Raioa, Rosero Tiago Lobato, no coordenador do GSM, João Gonçalves, Rony Estrutura Cira, Quartané, Simona Poce e Rússi Primeiro-Ministro, Cairala Senano Guzmão, atual ao desenvolvimento de Apliotan e Hawaico Si. Lirou-se o discurso, Rosero Hateten, durante o mandato, aceitou prioridade do problema BEMOS, título propriedade da RAI, na compensação justa do povo NIA RAI, nem do Estado USA. Aplausos 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 Rogero Moso Subhania Estrutura Hotu atu servi povo Raiwa hodiak durante mandato. O secretário do Estado do Sr. Roto não vai, onde se o fosse, e também ato servi, nós mais para o bucafate, mais ato subir Raiwa hodiak, ato foteu Raiwa hodiak, Sr. Primeiro ministro se branei em Catar. Sr. Primeiro ministro se branei em Catar, independência da Bambu de Idem, nasce que a Bambu de Idem, o meu salário é super, mas a Bambu de Idem. Tempo para ir para o povo agora, ato barato, ora, 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 ora! E a Bambu de Idem, principalmente na Bambu de Idem, a Bambu de Idem. Mas a Bambu de Idem, a Bambu de Idem, a Bambu de Idem, a Bambu de Idem, a Bambu de Idem. Obrigado. E a fraternidade, e a fraternidade, para a autoridade, também ao hino. A fraternidade, os partidos se interessem em outro lugar. O barco, o barco, o barco. Estamos lá. E nem foi sempre a fraternidade. Quando o partido ainda vai poder, o barco, o barco, o barco, o barco, o barco, o barco, só porque o partido tem que mandar um trabalho. O barco, o barco, o barco, o barco, o estado e tem outro. O barco, o barco, o barco, Obrigado, senhoras e senhores.